Os direitos humanos são direitos e liberdades de todos os seres humanos, previstos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses direitos, apesar de serem compartilhados por todos nós, ainda são desconhecidos por grande parcela da população e também vistos por muitos com certo preconceito. Olá, os direitos humanos no Brasil são o tema do Conexões de hoje, que vai conversar agora com o Enéas da Rosa, que é, vamos lá, é bem cumprido, né? Secretário Executivo da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. É isso mesmo, Enéas? Isso. Muito prazer, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, TVUFG. Também contamos com a presença da Irene Maria dos Santos, que é coordenadora-geral do IBRASI. O IBRASI que é o Instituto Brasil Central. Olá, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço. E contamos também com a presença da Arilene Martins, que é membro do Cajueiro. O Cajueiro que é o Centro de Formação, Assessoria e Pesquisa em Juventude. Muito obrigada, Arilene, pela presença também. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom, para começar, queria que vocês falassem um pouco sobre o conceito de direitos humanos e por que, pelo menos no Brasil, a gente sente esse desconhecimento e também, muitas vezes, esse preconceito em relação a esse conceito dos direitos humanos, em relação também às entidades que defendem esses direitos. Enéas, vou começar com você. Ok. Eu diria que o conceito de direitos humanos é um conceito bastante complexo, mas partindo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o tema ao qual você fez a chamada, tratar de direitos humanos significa tratar de valores, de princípios basilares, fundamentais, que devem ser garantidos a toda e qualquer pessoa, a todos os seres humanos. Então, são direitos que, ora, são regra política, são direitos que, ora, são regra e valores éticos, são direitos que se configuram na garantia e na efetivação de direitos cotidianos, como é saúde, como é educação, como é transporte, como é alimentação e tantos outros direitos. Ou seja, existe, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma compreensão de que a humanidade como um todo, a partir dos Estados-nação, estabelece um acordo, a partir desses princípios, dessas regras, que estabelece a universalidade, na perspectiva da garantia, destes direitos para todas as pessoas, para todos os cidadãos, para todas as cidadãs. E, inclusive, para além dos cidadãos e cidadãs, porque hoje, muito fortemente, falamos também de imigrantes que, mesmo não estando no seu território, do seu Estado, estando em outro território, em outro Estado-nação, são também sujeitos de direito no lugar onde estão. Então, um princípio bastante geral, bastante amplo e abrangente do que seja o conceito de direitos humanos. Maiormente, o conceito de direitos humanos é interpretado de forma errônea na sociedade ou é visto em alguns espaços e alguns blocos da sociedade de forma negativa porque ele é direcionado de forma muito concreta, muitas vezes, às pessoas que têm seus direitos violados, mas também a pessoas que estão em processo de cumprimento de pena. E aí, muitas vezes, se vincula direitos humanos com direitos de bandidos. Direitos, logo, então, de algumas pessoas apenas, daquelas pessoas que estão, inclusive, muitas vezes, em conflito com a lei, em conflito com a sociedade, o que não é real. Falar de direitos humanos significa falar de direito para todas as pessoas. Bom, Irene, você poderia complementar para a gente? Eu, no conceito de direitos humanos, vou numa parte bem prática do cotidiano, acho que é simples conceituar direitos humanos. Eu não querer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Então, se eu quero uma boa educação, uma boa saúde, uma boa moradia, uma qualidade de vida com dignidade, como prevê na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu preciso também reconhecer que o outro também é portador desse direito. Na medida em que eu me sinto que o outro é igual, porque eu acho que a questão da igualdade precisa muito ainda ser discutida entre nós. Eu quero para mim, mas não quero para o outro. E aí, se a gente for ver, há uma série de questões que estão embutidas. A questão da distribuição de renda, a questão da formação de classe, a questão do histórico nosso, do próprio país, como que a gente foi formado. E há os grupos de interesses, que a gente vê, por exemplo, é de por que vocês não vão atrás das vítimas? Vocês andam atrás dos bandidos. Então, em princípio, as pessoas, todas elas, têm o mesmo direito. indiferente dela ser branca, negra, índio, mulher, homem, jovem, qualquer espécie, ela tem o mesmo direito. Não quer dizer porque ela cometeu algum equívoco, eu não gosto da palavra erro, é que a gente vai tirar. Não, ela é uma pessoa e deve ser respeitada como tal. E eu acho que a sociedade precisa muito ainda avançar nessa questão da discussão dos direitos humanos. A gente prega aí a questão da nossa, da fé, dessa coisa toda. Se a gente for olhar direito, a gente pega, e aí eu quero trazer aqui uma, indiferente da fé que cada um de nós professamos, que quando a gente acredita em algo superior, o nome não vem, né? Mas, quando a gente acredita, por exemplo, nós estamos cansados de falar aí no dia a dia que, quando alguém veio aqui para nos ajudar, ele veio para que nós tivéssemos vida digna. E digna e plena. E digna e plena, ela é completa. Ela não pode ser aos pedacinhos ou à conta gota. Então, acho que se a gente começa a entender isso, a gente passa para um novo conceito de direitos humanos. Para finalizar esse bloco, queria a sua contribuição também, Arilene. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente, a tendência é dizer, a pergunta em seguida, né? Direito para quem? E na discussão, e principalmente agora, que a gente está no mês da consciência negra, como é que a gente discute, como é que a gente introduz a discussão e a inclusão dos direitos humanos à população negra deste país. Então, acho que os direitos humanos é incluir as minorias nessa conjuntura, é incluir as minorias também nesse cenário de tanta falta de políticas públicas para a abrigualdade racial, tanta falta de políticas públicas para os indígenas, falta de políticas públicas para a diversidade que a gente tem neste país. Então, é fazer essa discussão com a população como um todo. Então, direitos humanos e democracia, é o nosso tema da campanha. Então, a democracia tem que ser para todos, a democracia tem que vir garantindo a discussão e o direito para toda a sociedade brasileira. Então, no nosso país, há muita desigualdade ainda, principalmente, há uma dívida muito grande com a população negra e indígena deste país. Então, a gente pode começar fazendo a pergunta, direitos humanos para quem? Bom, e a gente vai continuar falando sobre esse tema no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e continua falando sobre direitos humanos, também sobre democracia, também sobre as minorias e sobre a campanha Mais Direitos, Mais Democracia. Daqui a pouquinho, a gente volta, então. Estamos de volta com Conexões de hoje que debate os direitos humanos no Brasil. Os nossos convidados são Enéas da Rosa, que é secretário executivo da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. Também a Irene Maria dos Santos, que é coordenadora-geral do Instituto Brasil Central. E a Arilene Martins, que é membro do Centro de Formação, Assessoria e Pesquisa em Juventude. Bom, para continuar a nossa conversa do bloco passado, agora vou começar com a Irene, para a gente ser mais democrática possível, falando de democracia. Qual é a relação essencial entre direitos humanos e democracia? E a nossa democracia no Brasil, ela está ameaçada porque os direitos humanos também estariam ameaçados? A gente pode dizer isso? Olha, eu diria que nós estamos em uma ameaça constante, não só da democracia, de direitos humanos. Direitos humanos, eu acho que a gente avançou, claro, a gente tem grandes conquistas, porque não vamos também iniciar as coisas pelo lado negativo. A gente tem muita coisa positiva em relação à questão dos direitos humanos. Mas ainda falta muita estrada para a gente avançar e, de fato, entender o que é direitos humanos. Então, a gente está sempre sendo ameaçado. Nesse momento agora, da atual conjuntura que a gente está vivendo, eu acho que é o momento da gente repensar e ressignificar uma série de questões que envolvem direitos humanos, cidadania e democracia. Acho que nós passamos por um momento da história que a gente ia muito na questão da denúncia, da violação dos direitos humanos. Hoje, denúncia só não é mais suficiente. A gente precisa de pensar uma outra forma dessa conquista, de relacionar a questão da cidadania, da construção da cidadania, uma palavra muito utilizada nos últimos tempos, mas que é muito pouco. Na prática, de fato, o que é ser um cidadão ou cidadã? Quando você não tem os seus direitos respeitados. E eu vejo assim, é o momento da gente ressignificar tudo isso e repensando as novas estratégias, porque democracia, ela é uma construção. Ela se faz no dia a dia, onde você trabalha, na sua casa, enfim, na rua, onde quer que você esteja. Porque falar de eu tenho um perfil de democracia, como? Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Como é que eu trato quem está do meu lado? Como é que meu colega? Enfim, tem uma série de coisas. E a gente precisa de captar esse sentimento que as pessoas têm em relação à democracia, para que a gente possa transmitir esse sentimento em atos concretos, de como construir uma democracia e caminhar para que a gente possa, de fato, ter uma política de direitos humanos efetivada no país. Bom, Arilene. Eu acho que a gente vive de um... Tivemos muitos avanços, como traz a Irene, no país, né? Mas a gente tem vivido um retrocesso de direitos e, com isso, a perca da democracia é visível, né? A gente está aí com vários jovens, né? E a gente acompanha pelo Cajueiro, mesmo porque é uma instituição que trabalha diretamente com a juventude, né? A gente tem visto nas escolas os jovens que não podem se manifestar que estão indo presos, né? Então, isso já é uma falta da democracia clara, né? O direito da livre manifestação, né? Então, a gente viveu agora no estado de Goiás a prisão dos meninos aí, dos militantes do MST, reivindicando o direito à terra, né? Então, que ficou preso aí o Valdir, por exemplo, muitos dias, né? Por defender um direito. Então, isso é perca de direito, é perca da democracia no nosso país, né? O direito de fazer a livre manifestação. Então, a gente tem vivido, nos últimos tempos, e a gente tem feito muitas discussões dentro dos movimentos sociais, a grande criminalização dos movimentos sociais no nosso país e, principalmente, em Goiás, que é um estado dos grandes aí latifundiário que criminaliza claramente, descaradamente, a classe trabalhadora criminaliza as lideranças populares que a gente tem, né? Então, o risco de manifestar hoje é de dizer assim, olha, você é bandido, né? Você não faz nada, é vândalo, né? Então, a nossa juventude, assim como as nossas lideranças de movimentos sociais, tem sido perseguido pelo direito, né? Por lutarem a favor da vida e pelos direitos da terra, pelo direito a uma educação de qualidade, né? Então, eu acho que a gente tem vivido aí um grande retrocesso de direitos humanos e a perda da democracia. Bom, Enés, isso tem um pouco a ver também com um certo conservadorismo na política que vem crescendo, e acho que também na sociedade como um todo? Eu acho que sim, de forma bastante direta. E acho que é importante a gente fazer uma memória rápida. Nós somos uma democracia bastante jovem, 28 anos de 88 da Constituição cidadã para cá, e é importante ter presente que o momento que a gente está vivendo agora caracteriza um processo de desfiguração daquilo que nós vimos vivendo, né? Nesse último período, né? Importante partir também de uma compreensão de que o Brasil, ao longo desses 28 anos do processo de redemocratização, vinha construindo uma série de perspectivas e avanços institucionais importantes e na relação com a sociedade, inclusive, que vinham, digamos, consolidando um processo democrático no país, embora essa democracia ainda tivesse muito a caminhar, muito a andar, até você chegar, de fato, a uma participação cidadã e efetiva, onde cada cidadão, cada cidadã define de forma mais clara e mais objetiva o que é bom para ela, o que é bom para o outro, o que é bom para a comunidade, né? E o que a gente está vivendo nesse último período é um processo de definhamento daquilo que a gente vinha avançando, ainda com fragilidades, ainda com questões a serem construídas, né? Mas temos vivido ações de diferentes espaços institucionais, seja do executivo, seja do judiciário, sobretudo, nesse último período, que são ações bastante características de estados de exceção, né? E acho que a gente vive um risco bastante forte na democracia brasileira nesse momento. Sem dúvidas, há uma relação das correlações de força conservadoras e retrógradas da sociedade que incidem também sobre os diferentes espaços de poder, né? E aí, importante a gente ter presente que o judiciário no Brasil tem um histórico e uma característica de, desde sempre, ser bastante conservador, bastante retrógrado. Acho que há alguns segmentos, alguns setores, sobretudo no Ministério Público, que avançaram bastante nos últimos anos e que operam numa lógica mais aberta, numa lógica da cidadania como um todo, mas o judiciário centralmente sempre defendeu interesses oligárquicas neste país. Acho que é importante a gente ter isso presente. E nos últimos anos a gente viu também um avanço enorme com relação ao espaço do parlamento. O parlamento hoje é o espaço que explicita claramente o conservadorismo que a gente vive na sociedade. Então, acho que vivemos um momento bastante difícil, um momento ao qual a gente deve estar atento com relação à democracia e como é que ela viabiliza e garante direitos humanos para todos os cidadãos e todas as cidadãs. O nosso bloco chegou ao fim mais uma vez. e no bloco que vem a gente fala especificamente sobre a campanha Mais Direitos, Mais Democracia e a gente finaliza essa conversa aqui no Conexões. A gente volta rapidinho. Esse é o último bloco do Conexões de hoje que trata dos direitos humanos no Brasil. Nós estamos conversando com Enéas da Rosa que é secretário executivo da articulação para o monitoramento dos direitos humanos no Brasil. também com a Irene Maria dos Santos que é coordenadora geral do Instituto Brasil Central e com a Arilene Martins que é membro do Centro de Formação Assessoria e Pesquisa em Juventude. Arilene, com você que eu queria começar. Como essa campanha Mais Direitos, Mais Democracia que foi lançada em novembro como que ela quer fazer frente a toda essa questão que a gente discutiu nos outros blocos? Como que ela quer tratar de direitos humanos incentivar as pessoas a pensarem sobre essa questão? Primeiramente, é organizar em redes para a gente poder fazer essa discussão. Então, quando a gente se organiza e chama a sociedade para dentro para fazer essa discussão e fica mais prático, fica mais pedagógico e a gente consegue fazer uma discussão democrática da questão que é gritante no nosso país. Então, é fazer essa campanha que é uma disputa de valores na sociedade hoje. Disputa de valores do que a gente quer em detrimento a um grupo que tem outros valores que não garante a vida da juventude que não garante a vida da população que hoje é excluída do nosso país. Então, se organizando em rede e buscando parceria com a sociedade civil organizada para fazer a disputa, a conversa e a disputa de valores do que a gente quer e do que a gente precisa para ter uma sociedade realmente democrática e participativa neste país. Acho que, basicamente, essas questões que a gente tem que levantar. O direito à vida, o direito à participação no mercado de trabalho, o direito à participação para uma educação de qualidade, para uma saúde de qualidade, e inserindo aí a nossa população e, principalmente, essa juventude empobrecida, essa juventude negra da periferia que hoje é morta, né? Se mata mais aí a juventude da periferia. Então, é fazer essa chamada da sociedade para tomar consciência do que é essa democracia e para quem que é que a gente quer discutir. Com quem? Irene, como é que se articula? Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho mais da campanha. Olha, eu vejo assim, Camila. Essa campanha, só o nome, né? Mais direito e mais democracia, isso significa que tem algo faltando, né? Então, acho que essa campanha, ela traz para a gente um momento da gente sentar, fazer uma discussão, buscar novas parcerias, né? E trazer também um novo olhar do que que são os direitos humanos, o que que são democracia. O que que é isso, afinal de contas? É discutir com a sociedade como é que a gente vai avançar nessas duas discussões. Porque se você tem mais direito, com certeza tem também mais democracia. Se você tem democracia, você tem cidadania. Então, a campanha vai ser um momento da gente abrir novos canais de participação. Acho que uma das questões que a campanha precisa trazer é a abertura de novos canais de participação, que está faltando muito. Acho que no momento em que nós vivemos do cenário nacional, o processo em que nós estamos vivendo, se a gente tivesse um tempo de a gente fazer todo um histórico, né? Começando desde a primeira Constituição de 24 até agora, 1988, que é uma jovem ainda, a gente vai percebendo que nós tivemos um momento muito interessante da participação. Porém, esse momento agora, ele está um pouco enfraquecido. E a gente, a campanha traz isso, né? Abrir novos canais de participação com redes, com todas as pessoas, abrir um diálogo, não um diálogo da disputa, do poder, do ódio, mas um diálogo de solidariedade. Como é que a gente constrói? O Fórum Social Mundial traz um novo mundo é possível. É possível sim, desde que a gente faça uma discussão solidária, trazendo como pano de fundo mesmo o que é a vida aqui na Terra. Nós precisamos de cuidar disso. Bom, Inés, queria que você também falasse um pouquinho da campanha. Bom, a campanha, na verdade, ela nasce como uma demanda das organizações e movimentos sociais que já vem refletindo, nesse último período, um avanço enorme com relação à agenda conservadora, com relação a retrocessos, a direitos conquistados, e pretende, de alguma forma, também fazer uma disputa no campo do simbólico, no campo da sensibilização, no campo da comunicação, que é importante, é fundamental, e esse é um debate, é um diálogo que a gente tem que fazer com as diferentes mídias, com as mídias alternativas também que nós temos, e que a gente tem, nesse momento, digamos, buscado uma proximidade maior. É uma campanha que pretende também desenvolver ações de mobilização, de articulação, muito no caminho do que a Irene já estava apontando, ou seja, uma campanha que tem como centralidade a busca da convergência de agendas e de pautas que são comuns, comuns à sociedade, comuns a todas as pessoas, comuns a diferentes direitos que militam em diferentes temas, e é uma campanha que também tem no seu escopo um desejo de trabalhar formação, formação em direitos humanos, e formação em direitos humanos com diferentes públicos, com públicos que, inclusive, não têm uma compreensão mais ampla do significado dos direitos humanos e como os direitos humanos estão implicados, inclusive, na sua vida, na sua cotidianidade, e também de pessoas que têm uma visão distorcida com relação à compreensão do conceito de direitos humanos, que a gente tratou aqui, inclusive, no primeiro bloco, um pouco essa leitura que se faz, muitas vezes, do diálogo entre direitos humanos e defesa de direitos de bandidos. Ou seja, há porquês que, digamos, resumem o fato das pessoas assim pensarem. Então, é necessário, é fundamental você fazer processos de formação e de convergências também com estes grupos, com a sociedade em geral. E a Ireme também acho que tocou num assunto bem importante, que é o momento que a gente está vivendo está a exigir das organizações da sociedade civil, sobretudo dos movimentos e organizações mais históricas e que já lutam por direitos humanos e que militam no campo de direitos humanos há muitos anos, uma renovação de dinâmicas. Porque a gente tem acompanhado agora, nesse último período, diante dos fatos que estamos vivendo no país, como a PEC 247 e outras ações, uma juventude com um protagonismo lindo, bonito, fazendo enfrentamento que muitas vezes as organizações históricas de direitos humanos e movimentos não estão conseguindo fazer, porque às vezes se aferram mais nas suas diferenças, nas disputas que existem também no campo da sociedade civil e deixam de lado aquilo que deve ser fundamental, que é o foco da campanha, que de fato é operar na lógica da garantia de mais direitos e isso só é possível num país mais democrático, baseado e calcado num Estado de Direito de fato. E é uma campanha pedagógica, onde participam, onde as pessoas participam, então é um processo pedagógico também. Infelizmente, não sempre está chegando ao fim, a gente vai continuar também divulgando a campanha na TVUFG. Queria que vocês pudessem divulgar também a Ness para a gente como que as pessoas têm acesso a atividades, também a todo o planejamento da campanha, mas primeiro queria agradecer, obrigado pela sua presença. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço em nome da coordenação nacional da campanha Mais Direitos, Mais Democracia, a oportunidade da TVUFG em oportunizar esse espaço para que a gente pudesse fazer esse diálogo e expor também aquilo que a campanha tem como pretensão. A campanha é uma campanha totalmente aberta, as pessoas basta acessarem a campanha no site www.maisdireitosmaisdemocracia.org.br onde tem um manifesto e as pessoas podem aderir à campanha e aí vai ter um guia também para que as pessoas possam se orientar de que forma elas podem contribuir com a campanha tanto indivíduos quanto organizações e instituições e órgãos parceiros. Muito obrigada. Obrigada também Irene pela presença. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui na TVUFG que é uma parceira da gente a UFG há muito tempo a gente já faz o trabalho de direitos humanos e que a gente possa continuar na luta junto de ter direito garantidos e a democracia consolidada. Obrigada. Obrigada. Para finalizar muito obrigada Irene pela sua presença. obrigada aqui o programa Conexão é o espaço que é poucos que a gente tem para poder dar visibilidade à luta e às organizações para dar continuidade a esse processo de conscientização ou de sensibilização da sociedade. Então acho que o Conexão é muito feliz quando abre espaço para que a gente possa trazer o conhecimento ou trazer a possibilidade das pessoas entender ou enxergar melhor ter um outro olhar sobre os direitos humanos e a questão da democracia nesse país. Então muito obrigado pelo espaço e continuamos tendo esses momentos de divulgação da luta do povo e da sociedade organizada. Obrigada a todos e o Conexões de hoje chega ao fim. Você pode participar com a gente do programa pelo e-mail jornalismo arroba tvufg.org.br e também pode assistir a todos os nossos episódios no site da TVUFG www.tvufg.org.br Eu te espero na semana que vem com mais um debate. Até lá! Tchau! 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 Tchau!